Bem-vindos ao B de Barbade, vou falar com vocês sobre... Androids sonham com ovelhas elétricas? Bom, pessoal, primeiro eu queria começar falando com vocês sobre essa edição, porque muita gente viu lendo o Sega Jacket e perguntou que edição era essa. Essa é a edição especial da Aleph de 50 anos, que vem com essa jacket aqui colorida, que é bem, bem bonita, como vocês podem ver. E ela tem, então, a tradução do Ronaldo Bressani e tem textos extras. Deixa eu ler aqui pra vocês. Dois desses textos não tem na edição comum. Quais são eles? Um prefácio chamado Traga-me a Cabeça de Filipe K. Dick, do Rodrigo Fresan, e também um texto aqui, o último, A Visão Apocalíptica de Filipe K. Dick, que foi escrito pelos autores Stephen Bess e Douglas Kellner. Os outros textos extras, que tem nota dos editores, a carta de Filipe K. Dick ao produtor do filme da Led Company, Jeff Walker, a última entrevista dada por Filipe K. Dick, e o pós-fácio escrito pelo tradutor Falso é Verdadeiro, uma leitura de Falta que Amo em Filipe K. Dick, são todos textos que estão naquela edição comunzinha, tanto na capa antiga quanto na capa nova. Essa edição também conta com dez ilustrações de dez diferentes ilustradores. Eu vou mostrar pra vocês uma aqui, que talvez é a primeira, talvez seja uma das mais interessantes do ponto de vista do título, por exemplo, e que não dá spoiler, que é aqui, eles abrindo uma ovelha elétrica, o painel de controle de uma ovelha elétrica. Muitas pessoas conhecem essa história pela adaptação cinematográfica do Ridley Scott, chamado Blade Runner. O que eu gostei muito de saber nos textos extras aqui, é que o texto, o título Blade Runner, ele é tirado então de um livro do William Burroughs, não de nenhuma outra obra do Filipe K. Dick. E o que acontece aqui na adaptação cinematográfica e no livro, é que existem focos diferentes dentro de uma mesma história. O que me faz acreditar que são histórias que podem ser consumidas de forma complementar. O filme e o livro focam em coisas diferentes, tanto se você ler antes quanto se você assistir antes, você vai ter um acréscimo na história. O filme vai focar muito mais na caça aos androides, e aqui a gente vai focar muito mais no que é ser humano, o que torna alguém ser humano. E isso por quê? A gente acompanha então o Deckard, nosso detetive, que é interpretado pelo Harrison Ford no filme, e que ele tem que caçar androides. Só que os androides nesse universo, eles são tão orgânicos, que após a morte deles, pra você saber se você realmente matou um androide, você precisa fazer uma coleta da medula óssea, né? Então, eu vejo mais como aqueles clones do que exatamente como androides construídos, né? Mas em momento nenhum ele entra nesse mérito aqui no livro. E a gente está num universo em que uma grande guerra assolou a Terra, porque a poeira que restou dessa guerra deixou tudo infértil, tanto é que os homens têm que andar com protetores genitais, pra que eles não sejam atacados na sua fertilidade, né? E as pessoas migraram, né, massivamente pra outros planetas como Marte. E eles tiveram várias incentivas. Então, se você migrar pra Marte, você tem direito a um androide doméstico, sabe? Esse tipo de coisa. E os androides são, então, ferramentas de trabalho, são escravizados. Algumas das figuras nesse universo não podem migrar. Eles são chamados de cabeças de galinhas, chicken heads no original. São pessoas que não têm um QI autossuficiente pra que eles possam fazer essa imigração. E isso é determinado pelo Estado. É muito curioso porque a gente vê aqui uma prática que é muito comum, que é a de pessoas que sofrem em decorrência de uma atitude do Estado e que são proibidas depois de exercer o seu livre-arbítrio em razão dessas sequelas, né? E isso aqui fica muito claro no personagem do Isidor. A gente vai ter também uma religião que é criada, que é o mercerismo, né? Que é baseado nesse Messias, que é o Mercer. E o que o Mercer, ele acaba por dizer pros seus seguidores é que o que determina a sua humanidade, a sua ida para os céus, é a sua empatia, principalmente relacionada aos animais que estão cada vez mais extintos nesse planeta. Então, essas pessoas que têm animais e cuidam deles, demonstram o seu amor, são bem vistas pela sociedade. E se você não tem dinheiro para comprar esses animais, que são caríssimos, você é mal visto. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram animais elétricos, para não serem mal vistas entre as outras. O que é que também a gente pode puxar? Um grande debate sobre como a religião, muitas vezes, ela tem mais a ver com status sociais do que com crenças. Por outro lado, o Philip K. Dick faz um grande debate sobre especismo logo no começo desse livro. E para quem não conhece o que é especismo, o especismo, vamos colocar assim, ele é como o racismo, né? O racismo tem a ver com seres humanos de raças diferentes, ainda que a gente saiba que o termo raça não é o correto. O especismo é sobre esse mesmo tipo de julgamento com relação a espécies de seres vivos. Então, é aquele famoso debate que os vegetarianos como eu gostam de fazer do porquê a gente tem animais domésticos e mata outros animais para alimentação. Especialmente hoje em dia, que a gente sabe que a carne do animal não é essencial para a alimentação do ser humano. E aí ele faz um debate sobre isso, sobre os seres realmente empáticos têm que ser seres herbívoros ou seres que poderiam abdicar dessa matança. Porque não existe empatia quando você acha que é superior ao outro no nível de escolher quem mata, quem morre, e quais merecem morrer, quais são os motivos dessas pessoas, desses seres morrerem. Eu vou deixar aqui embaixo, no box da descrição, o canal do Vegano Vitor, que é um canal que eu acompanho e que gosto muito. E ele fala sobre alguns desses argumentos que a gente usa para dizer que nós somos superiores aos animais. Pra falar a verdade, eu vou deixar esse vídeo em específico para quem quiser assistir. E eu queria ler também esse trecho, porque me tocou muito. Foi a primeira vez que eu vi uma distopia tratar disso. E pra mim é um assunto muito caro. Faz 10 anos que eu sou vegetariana e eu lido com esse assunto e eu converso com pessoas. Então, na hora, me saltou os olhos. Ele diz assim... Empatia, certa vez, ele havia concluído. Deveria ser limitada aos herbívoros, ou talvez onívoros, que pudessem abandonar uma dieta à base de carne. Porque, em última análise, o dom da empatia ofuscava as fronteiras entre caçador e vítima. Entre vencedor e vencido. Então, isso me tocou muitíssimo. O filme não vai tratar dessas questões religiosas, que são o foco aqui. O Philip K. Dick quer tratar do que é humano. E pra isso ele vai usar um teste, que é conhecido na época, como o teste de Turing. Esse teste foi desenvolvido pelo matemático Alan Turing, que é retratado pelo Benedict Cumberbatch, do filme O Jogo da Imitação. Talvez vocês estejam lembrando o nome de lá, né? É uma obra da cultura popular mais conhecida, mais fácil de conhecer ele por aí. Ele também foi bastante conhecido por ser um matemático homossexual, que foi punido e acabou se matando, comendo uma maçã envenenada. O Turing tinha esse teste que baseava na reação empática as perguntas que ele fazia. Mas uma coisa interessante, e que é comentada na biografia do Philip K. Dick, também lançada pela Aleph, escrita pelo Manuel Carreri, que chama Iostouvo e Vocês Estão Mortos. Eu já resenhei ela aqui. Essa biografia é bem interessante, porque ela fala sobre o processo criativo do Philip K. Dick com as obras mais conhecidas dele. Eu dei uma relida no capítulo em que ele fala sobre esse livro aqui antes de ler. E ele fala que quando o Philip K. Dick estudou essa questão do teste de Turing, ele entendeu que conforme a gente tem a sofisticação desses testes, a resposta a eles também vai se sofisticando. Então, conforme a gente afina as nossas perguntas e os nossos critérios para poder definir quais androides são androides e o que é humano, a gente também está dizendo a esses androides o que é ser humano. A gente está dando para eles a trilha dos tijolos amarelos. Então, eles vão começar a superar esses testes. Até o momento em que a gente vai ter um espaço muito nublado entre o que é humano e o que não é. E é o que acontece aqui nesse livro. Principalmente porque a gente tem um protagonista que se questiona sobre se ele é androide ou não. Porque aqui nem todos os androides têm consciência de que são androides. Eles têm memórias falsas. Então, qualquer pessoa pode se descobrir como é usado no filme um replicante. E em alguns momentos a gente vê que mesmo aqueles que aparentam ser humanos e que nunca se questionaram se utilizam de algumas tecnologias que podem estar dizendo que, na verdade, eles não são tão humanos quanto eles acreditam. A esposa do Deckard, ela usa um sintetizador de emoções. Então, ela modifica o que ela está sentindo para se sentir melhor ou se sentir pior de uma maneira artificial. Isso não a transforma em um ciborgue, em um androide? Isso não retira dela um pouco da humanidade? Quem define qual é esse limite? Ele é muito, muito tênue. O pessoal que segue o mercenarismo, eles usam uma... uma geringonça lá. Vamos chamar de geringonça. Que é muito interessante porque ela antecede a ideia dos videogames, mas que ela é composta de uma tela e dois manetes. Então, você segura nos manetes, você olha para a tela e você vai ter uma experiência coletiva de sentimentos. Me lembrou muito a explicação do que é o Nirvana, porque ela diz em algum momento ali no livro que se você está triste e entra ali, você coloca a sua tristeza naquele caldeirão. Então, ela se dilui entre as pessoas. E o sentimento que você vai sentir ali, na verdade, é essa mistura de felicidades, tristezas, amor, paixão, ódio, raiva. E que, diluídos, eles têm um efeito coletivo, né? De equilíbrio, de paz. Assim como se você está muito feliz, você vai perder essa euforia da felicidade por um momento mais de tranquilidade, um momento mais ameno e que seria mais virtuoso quando a gente pensa em alguns termos. E aí, a gente pode colocar em questão o quanto esses sentimentos, eles não são artificiais e em que momento essa artificialidade deixa de ser humana. Em outros momentos também, e aí eu não vou falar quais, porque aí seria spoiler, alguns androides têm alguns impulsos que só podem ser motivados por sentimentos, porque não existe nada de racional no que eles estão fazendo. E aí você se pergunta, em que momento os androides passarão a agir menos racionalmente do que humanos? Pararam de ser tão apáticos? E toda essa relação religiosa e de empatia, ela flui no livro inteiro. O que eu gostei muito também é que tem uma parte em que eles falam sobre a bagulificação, né? Sobre como a terra está cheia desses bagulhos, né? Porque as pessoas foram embora e as coisas delas ficaram. E essas coisas, quando ficam, elas fazem poeira e chamam outros bichos, né? Quando tem bichos. Mas elas causam um acréscimo de coisas inúteis, de bagulhos, né? E é essa palavra que é utilizada. E aí essa bagulificação nada mais é do que uma representação da troca do que é vivo sendo substituído pelo que não é vivo. Que é todo o debate do livro sobre androides e seres humanos. Então as pessoas saem, os objetos ficam. As pessoas saem, os androides ficam. Os sentimentos reais saem e vem o sintetizador de emoções. O sentimento de empatia e religião sai e entra a máquina de empatia. Então é sobre essa transposição que é feita a todo momento sempre em pró do inorgânico. Eu achei isso sensacional também. Tem uma parte aqui do final, no seu último texto, que não está na edição de Todo Mundo e que eu queria ler porque é realmente bastante interessante como o final do livro, de certa forma, ele é muito mais conservador do que todo o livro estava caminhando. Ele estava indo assim, progressista, progressista e ele dá uma volta para a família, bons costumes, casamentos monogâmicos, tudo assim, sabe? E eu achei bem curioso isso. Principalmente quando a gente tem a elaboração desses dois estudiosos que fazem o texto extra de uma forma tão bem condensada e diz assim no texto. Entretanto, há uma dimensão conservadora na resolução narrativa de androides, na qual Dick afirma a superioridade dos humanos sobre outras formas de vida por sua capacidade de sentir empatia. Além disso, a subjetividade branca, masculina e profissional de Deckard é valorizada em detrimento de outros participantes da história. Além do mais, Deckard volta para a esposa e aceita as convenções do casamento heterossexual, do consumismo e da normalidade burguesa quando ele passa a aceitar sua antiga vida e volta para a rotina. Desse modo, os limites que o romance construiu de maneira tão poderosa são ressuscitados e os valores de identidades conservadores são, em última instância, afirmados. Então, o Deckard, ele começa a esse homem que tem tanta certeza de o que ele está fazendo, desses androides que ele está aposentando e que é o ufemismo para o assassinato que eles cometem. Ele aplica esses testes de Turing para descobrir se os androides são ou não androides e mesmo sem fazer um teste de medula ele mata os androides, então não existe um processo de pensar, ele passa por um abalo, ele se questiona sobre a própria humanidade, ele se relaciona com androides para poder compreender a dimensão das relações que isso tem para ele, mas ao final e ao cabo ele volta para a vida dele do início, a esse conformismo e essa relação com tudo isso. As duas adaptações tematográficas eu gosto bastante, mas eu gostaria de recomendar para vocês que vocês não assistissem a versão que eu assisti agora, eu reassisti esse ano, porque o Blade Runner ele tem sete versões diferentes, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um guia de versões do Blade Runner e a versão que eu assisti é a versão que está no Globoplay, é a única versão que está disponível em streamings, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo e a versão do cinema internacional, que para quem conhece um pouco da história é a versão que tem o voiceover do Harrison Ford adicionada e aquele um minuto extra que dá um final feliz para o filme. Eu não gosto muito dessa versão, a outra versão que eu assisti eu tinha achado mais interessante, mas eu não lembro qual versão é, eu não consegui identificar pelas informações que tem ali, o que me fez perceber qual versão era essa foi a minutagem que é dada ali. Mas eu quero muito assistir a versão O Corte do Diretor Ridley Scott, que está disponível aí no site www.daceuspulonainternet.com.br que eu espero que vocês conheçam. Existe também a versão Blade Runner 2089 que na verdade é um novo filme que se passa no mesmo universo mas um tempo depois com participação do Harrison Ford mas ele não é o protagonista desse filme, eu acho muito interessante também e esse está disponível na Netflix. Eu acho que um grande acréscimo interessante dos filmes para a obra é o fato de conseguir colocar uma estética cyberpunk que não tem aqui tão grandemente. Se eu pudesse imaginar esse espaço eu imaginaria ele como um lugar completamente decadente e escuro. Tem uma ilustração aqui que eu acho que dá bastante esse tom então eu estou procurando aqui enquanto falo com vocês. É o momento que o Isidore que é esse personagem que eu comentei com vocês ele trabalha numa empresa em que busca animais para conserto animais elétricos e aí é o carro dele buscando esses animais elétricos e eu acho que dá um tom bastante sombrio bastante escuro que é completamente oposto aqui ó eu imaginei assim esse universo pelo livro mas quando a gente vê no filme a gente vê toda aquela estética cyberpunk em que existem muitas luzes neon em que existe uma presença muito grande dos povos asiáticos isso porque o cyberpunk se regula por uma lógica de alta tecnologia baixa qualidade de vida então a gente tem naves a gente tem armas de última geração mas as pessoas não tem o que comer muitas vezes elas vivem em lugares completamente insalubres se elas não forem extremamente ricas então isso eu acho bastante interessante no filme assim como o personagem em que o Isidore se transforma é completamente diferente eu acho ele muito interessante muito bem construído também talvez mais elaborado do que aqui enfim fica essa dica pra vocês leiam o livro assistam os filmes e a última dica que eu dou pra vocês é o seguinte eu li esse livro pra um projeto que é o projeto Lendo Dic organizado pelo canal do Márcio do Leitor 97 o Márcio vai ler mais cinco livros do Dic sempre nos meses ímpares do ano aqui em 2021 vão ser diversos títulos todos eles romances se não me engano eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês o vídeo de apresentação do projeto do Márcio onde ele explica direitinho como funciona a gente conversou dois capítulos por dia durante o mês de janeiro e foi bastante gostoso poder extrair questões tão pequenininhas e tão pontuais assim porque eu Dic foi um autor que eu me encantei eu realmente quero ler muitas outras coisas dele essa obra aqui nossa que livraço gente que livraço se Ursula Calegão foi a minha descoberta de 2020 na ficção científica eu acho que 2021 vai ser Felipe K. Dick é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha pro meu rosto vai aparecer na tela deem seus likes e deslikes me digam se não gostaram desse vídeo o porquê um beijo e até a próxima e até a próxima Tchau.